Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Nossa língua portuguesa é português, 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 português. Ok? Nesta oportunidade mais algumas palavrinhas, ok? Desde já obrigado por sua presença aí do outro lado. Muito obrigado mesmo. Vamos à nossa língua. Essas duas palavrinhas aqui, semelhantes, espectador e espectador. Dificilmente nós vamos dizer expectador, certo? Essa palavra é pronunciada semelhantemente a esta. Então aqui temos espectador e aqui também lemos ou dizemos espectador, embora escrevam expectador, ok? Então, em cima temos uma pessoa que assiste espetáculos, por exemplo, é um espectador. Quem assiste a um programa de televisão, na televisão é o espectador. Também quem ouve o rádio é o espectador. Por outro lado, é espectador com X. O ex-espectador é uma pessoa que tem expectativa, certo? Digamos assim, uma esperança, uma expectativa, espera receber algo e algo aconteça, certo? Então, neste caso, é também um espectador. Espectador, mas nesse caso escreve-se com X, ok? Então, espectador, audiente, aquele que assiste algo, que ouve algo no rádio, na televisão, aquele que está no estádio assistindo a um show, a uma partida, aquele que está, certo, no clube, assistindo a um show, vendo um show, a espectador, escreve-se com X. Por outro lado, aquele que espera algo, aquela pessoa que espera algo, que tem uma esperança, certa esperança por algo, certo? Digamos que tem expectativa. E até temos um ditado que diz que não devemos viver só na expectativa, somente esperando, sentado ou deitado, mas devemos pôr a mão na massa, começar a agir, a realizar, a tentar fazer as coisas acontecerem, não viver somente na expectativa, sem não ser apenas um espectador, certo? Ok? Viver na esperança, o que também vai confundir com esta outra palavra, certo? Ok? Porque nesse sentido, o espectador, aquilo que vive apenas na esperança, esperando que algo aconteça, torna-se, certo? Um espectador, aquele que assiste ao show e não aquele que realiza o show, que faz o show, que faz o espetáculo acontecer. Então, devemos ser mais ativos e fazer as coisas acontecerem. E, por outro lado, devemos ter expectativa também que as coisas melhorem, certo? Ok? Então, por enquanto é só. Deus abençoe. Bye, bye. Tchau, tchau.